A água chegou nesse ponto aqui, estava rente de água aqui, o muro começou a cair. A responsabilidade não é nossa, mas a responsabilidade não é nossa. Eu te conheço aqui. Eu não tenho condição de fazer nada. Eu sei, eu entendo vocês, eu entendo. Vocês têm a condição de mandar um trato avisteiro fazer uma barragem aqui para não acontecer, porque não aconteceu ali na casa do rapaz. Como é que eu estou falando? Eu já disse aí, estou falando, professor. Nós não podemos entrar com um trator aqui sem autorização do Ministério Público, porque aqui tem bargato. Entendeu? Então o que acontece? Aqui é uma propriedade privada. Era de responsabilidade do cara que fez essa bagunça aí que você está falando. Aí o que acontece? Agora o que nós vamos fazer? Amanhã, quando os órgãos competentes abrir, nós vamos lá no meio ambiente. Ficar lá para o motorista. O que nós temos que resolver? O pessoal lá com a casa, a lagoa. Temos que resolver isso aí. Vamos lá para o lado da manhã. Vamos perguntar ao Jorjão, que é morador aqui. Cheguei aqui ontem à noite, já desse centro. Levamos mantimento para ele lá agora. Entendeu? Levamos fralda para a menininha, leite para a menininha. Esse é o primordial. Então primeiro nós temos que cuidar da vida. Aí amanhã, chegar amanhã nós vamos tomar as medidas aqui. Não é a responsabilidade, a culpabilidade... ...